O Pai Eterno e Inepável Deus Impalível, Criador do Universo Das culminâncias do teu reino Do trono do teu poder Do alto dos altos olhos temíveis Tudo descobrem, tudo bem Abençoe os filhos Que os saúdem, luz e justiça Que tua e toda glória O de todo o cinto cai Que o caso de controle Meio dia em Brasólia Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira É o Pânico! Puxa a desgada e abra a torneira Vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato E vai sentando bem no chão Se for menina, fica pelada E deita no colchão Por que? Pânicozinho! Pânicozeta! Vai começar o Pânicozão Tira a mãozinha da maçaneta E pega no meu Olá! Olá, olá, olá! Olá, gente fina! Tudo bem com você? Leandro de Freitas Vasques É o nosso Robert de hoje Ele mora na região dos Jardins em São Paulo Certo? Que lugar dos Jardins você mora? Jardim Amélia Tem Jardim Amélia E tem Jardim Europa Isso, Jardão Tem vários jardins Qual é o Jardim? Fala no microfone Fala no microfone, irmão Na Lameda Santos aqui Nessa rua Lameda Santos mesmo 6.62 6.62 Depois da Brigadeiro? Da Pamprona Antes da Brigadeiro? Isso Então o que? Pamprona? Hã? Pamprona? Você conhece a Pamprona? Você conhece a Pamprona? Não É uma travessa Eu sou novo aqui Eu sou novo Eu vim de Santos Eu vim aqui só pra estudar E é rápido, Fábio Rabin É? É, eu luto também Você é lutador? Sou De MMA? Isso Eu tô no YouTube Fiz um desafio ao vesgo Mas foi pouco acessado Ninguém quis acessar Qual que é o tema do YouTube? É desafio ao vesgo no MMA Ó, o cara Mas é muito magrelo, amigo Mas aí Não tem problema Enrolado Na categoria por peso Leandro Você faz o que? Você é simplesmente lutador e surfista Sim Ou seja, um pequeno vagabundo É, é Ah, mais ou menos Você deu risada Com 24 anos Você é um surfista Já trabalhei Já trabalhei E o de quadrilha boy Trabalhei 5 anos Como auxílio administrativo E office boy No serviço de paixante policial Aí depois o cara foi preso Beleza E não trabalhei mais Lugar bom Quem te ajuda? A firma tava indo pra frente A firma Já tava... De onde veio o dinheiro? Olha o cara interessado Ele já quer conversa Quem te ajuda? Ele já quer ajudar Ah, você tem pai que invés É o papai Qual é o seu endereço no YouTube Pra os caras acessarem lá? É... Não tenho endereço Só tenho o desafio ao vesgo no MMA só Só isso Chama desafio ao vesgo? É Só isso? Só isso Desafio ao vesgo no MMA É, nem manjo muito de internet não Muito bem Então pra você ver Se você quiser assistir o Pânico agora aqui do estúdio É só acessar jovem.fm.com.br barra pânico Boa Ou pânico na internet ponto com ponto br Boa milhaça Aí você verá as nossas cabeças E também a cabeça deste rapaz bonito, forte Surfista Você gostou, Ivan? Olha lá Adorei Ele já quer bancar o cara É o maior Ele te dá... Tava saindo de uma... Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 anelar Boa tarde, rapaziada Tudo certinho? Vamos sair, né? É isso aí, milhaça É nozes Se cada um varrer a porta da sua própria casa A rua inteira ficará limpa Ai que lindo, seu Beraba Combi, convida Quem você convidou? Combi Combi, convida Fala, Emílio, beleza? Estamos aí, né, Colby? Tranquilidade Hoje teremos a presença aqui do Tarso Marques Tá ligado? Ex-piloto da Fórmula 1 Olha, eu não me lembro de... O Tarso Correu de Fórmula 1 Isso Quando que ele correu, Tarso? Ah, faz aí uns seis anos, né, bolinha? Sete, oito anos, por aí Por aí Seis a oito anos, mais ou menos Ou dez anos também, de repente Tarso é um nome esquisito, né? Tarso Tarso É, o governador do Rio Grande do Sul também, não é Tarso? Tarso Gerro É Ele é o Gerro Ele tem a Tarsilha do Amaral Tarsila 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 E tem o Tirso do Big Brother Tirso O Tirso também Tirso Não, mas Tirso não é amor O Tarso e o Tirso Tem o Tarso Eu tenho um brother meu que chama Tirso Parece uma Tirso Verdade Tirso Tirso Aquele chorão bobão O Y do Big Brother Tem o Tarsoísio Meira também Tarsoísio Meira E a Tarciana É É a Tarciana O Tarsoísio Meira Tarsoísio Meira Não, Tarsoísio Meira Tarsoísio Meira Que as pessoas abreviaram para Tarcísio E não é, é Tarsoísio Meira É O Dr. Machado também é Tarsoísio Tarsoísio? É a Dilson Tarsoísio É um belo nome A Dilson? É Tarsoísio Vamos lá Ele também participa do reality show, Emilio Ele correu bola Rubens 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 tá correndo há 30 anos Rubens correu com todo mundo Todo mundo correu com o Rubens O Django Eu não lembro a época dele Com o Django ele correu, não correu? O Django Boy? Lembra do Django Boy? Lembro, mas não sei se ele correu com o Django Boy Na mesma época, não era? Não sei, velho Eu não lembro nem que equipe ele correu Django Boy também não ganhou nada, hein? Nada Django Boy E ainda fez um papelão, não sei se vocês viram Não Ele correu pela Jaguar Aí eu vi E tem aquelas coisas que você leva os clientes Você pega um carro, vai na pista Ele deu uma capotada com o cliente dentro de um Jaguar E quase matou o cara O Django Boy? O Django Boy Mas veio na reta acelerando o quente Foi fazer a curva, foi pra Brita Se deu três rodadas no ar Tem Django Carro de rua da Jaguar Quase matou o cara Ai, que vergonha Eu preciso de uma piada Hoje eu preciso muito Garoto Xuxa Garoto Xuxa Você tem, garoto? O Otávio tem Não, peraí Para Eu tenho Pra variar Então o que é um pontinho amarelo no céu? De novo Então conta Então conta E a piada de trouxa E a piada de trouxa Não, não é Não é Não é um pontinho Não é yellow, mãe No céu? Sei lá, ué, vou saber Não, no céu é yellow coptero, né, bola E a alofante Sei lá, você inventa as piadas? Por coisa tem O Toblessuca, pô, é melhor O Toblessuca tem piada? Tem muito semelhante a piada do pontinho amarelo Só que em vez de ser no céu É o pontinho amarelo na piscina O pontinho amarelo na piscina, Toblessuca? O que seria? O pontinho amarelo na piscina? O Toblessuca é menino ou menina? O Toblessuca é menino É menino O que é um pontinho amarelo na piscina, Toblessuca? César fielo Tem mais carinho As mulheres da latim Vou fazer o milk shake Elas são tão belas Vou comer suas panelas O solfite é malar Vou bater com uma bengala Já está na hora Vamos começar O que é isso menino? O que é isso menino? Tudo bem menino? Tudo bem com você menino? O que é isso menino? Agora imagina você passar o verão sem usar nada gordinho Imagina aquele calor e você lá com a sensação de estar usando nada Você não entendeu? Camisinhas blow, taxis, skin Parece que você não está usando nada É isso mesmo São as novas camisinhas feitas de um material quase imperceptível E dá uma sensibilidade fora do comum na hora do vamos ver E toda essa sensibilidade com total segurança e muito conforto Boa, boa Além disso, se você acessar agora o site www.blowtex.com.br Se cadastrar, você participa da promoção Blowtex Touch Skin Lá tem tudo explicadinho como você faz, como faz para concorrer Certo Você pode ganhar um iPad por semana Eu disse um iPad por semana Então não perca tempo Entra lá no site www.blowtex.com.br Boa Faça o seu cadastro e aproveite a chance de levar o seu iPad para casa Blowtex A evolução do prazer É isso aí Blowtex Boa milhaço Bola, você já tem um iPad novo ou o seu iPad é aquele pedaço de tijolo? O meu iPad é o grosso É o tijolo? Tem uns três dedos de espessura assim Exatamente Você não acha que você está meio por fonex? Não, porque eu preciso funciona Funciona Perfeitamente Você precisa jogar Angry Birds É Mas eu tenho um iPad, não tenho? Você tem? O que você faz no seu iPad? Cala a sua boca então O que você faz no seu iPad? O que eu faço? Ah, quando eu viajo eu baixo e-mail Eu sei que você abanava o churrasco com o seu iPad Também Nossa, que snob De vez em quando quando não acende É A utilidade do... Não, mas para não zoar muito Eu uso só a capa, entendeu? Mas quando está rapidinho eu pego o iPad inteiro e abano E no Carnaval o leque Pode usar de jogo americano também o iPad é chique Ele usa como bandeja É, como bandeja Muito bem Vamos trabalhar ou não? Vamos Vamos embora, vamos embora, milhaça Então vamos Se vocês querem Quem sou eu para dizer alguma coisa? Certo? Porque ele está aqui senhoras e senhores O que é isso, hein? Ex-piloto de Fórmula 1 Também de Fórmula Indy Atualmente está no reality show Amazônia da TV Record Aqui está o curitibano Tarso Marques Uhul Tarso Marques Cara de vilão, né? Cara de vilão É a sua cara Ô Tarso Você conhece um cara chamado... Como é que ele chama? Tirso 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 é um nome? Você que chama Tarso Não, não, não Tem letra diferente aí, né? Não conheço nenhum Tirso não Eu conheço um Tirso Tirso? O nome de Tirso O nome de Tirso O Tirso do Big Brother Não, eu sei Mas eu achava que Tirso era um apelido Não, é nome É um nome Tirso Conheço um Tércio Tércio eu conheço Tércio 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 Ô Sabu de Milho não inventa É sério Tércio Você correu na Fórmula 1 Com quem que você... Que época que você correu? Olha, eu corri três anos, né? Na última temporada que eu fiz foi com Alonso Fernando Alonso na Minato Ó, companheiro do Alonso 2001 E foi meu último ano, né? Antes disso eu corri com Catayama, com Trulli, Fisiquela Mas sempre na Minardi Tinha Alessi Sempre na Minardi, sempre na Minardi Alessi também Alessi correu em outra equipe Mas eu corri com ele, sim Isso em 2000? Você parou em 2001 na Fórmula 1? Parei em 2001 Eu cheguei a assinar um contrato em 2006 Com uma outra equipe Mas a equipe acabou não correndo Por problemas deles De inscrição com a categoria E eu acabei não fazendo a temporada E aí você foi pra Fórmula Indy? Fui pra Indy, que eu fiz três anos também Corri na equipe Penske e na equipe Swift Entendi Entendi E aí você parou Parou com Stock Car, menino? Você fez? Na verdade, Stock Car Eu faço uma corrida ou outra Ano passado eu fiz só a corrida do milhão Eu cheguei a fazer duas temporadas na Stock Car Dois anos atrás E agora eu faço uma corrida ou outra aqui na Stock Ou fora no Mundial de Gran Turismo Na FIA GT Eu tenho feito corridas de vez em quando Mas você não gosta muito de correr É isso que eu falo Porque você parou meio Você desencanou É aquela história, né? Depois você anda de Fórmula 1 Tudo meio que perde um pouco a graça Sério? Então é A missão era da Minardi, né? Minardi era um lixo Minardi anda também Minardi é um lixo Mas é a Fórmula 1, né? O lixo lá é bem melhor que o resto, né? Então é... É um lixo bom, né? A Minardi é da Ferrari, não é? A Minardi? É, hoje eles têm motor Ferrari, né? A equipe virou outra equipe Não chama mais Minardi E usa motor Ferrari e tudo Já não é tão lixo assim, né? É que a Minardi... Você sabe quem queimou a Minardi? Você lembra aquele GP? O... Mônaco GP? Lembro Joguinho A pior corrida era... Como é que chamava? Com a Minardi Mônaco GP Então... Minardi Não era Minardi Era Minardi É, que você começava... Amarelo e preto Com ele, eu lembro Você começava... A carreira, a carreira Não tem nada de Minardi que eu corri, não Não foi por aí, não Mas você lembra esse Mônaco GP? Lembro, lógico que eu lembro Que tinha aquela mulher gostosinha A loura de biquíni de ilme Aí o amarelo Isso Lembro Eu adorava ela O Joguinho deu uma capotada ali O Maynardi Não deu aquele capacete no chão Ele foi... É Por isso que não ficou muito bom, né? Mas, Tarso, mas fala uma coisa É... O que você falou Que o cara que correu na Fórmula 1 Depois as outras... Perde a graça As outras perdem a graça Mas é mesmo assim A Indy, por exemplo, não tem a mesma... Que o Rubinho agora parece que vai pra Indy, né? A Indy é muito legal Mas é outro esquema de... A Fórmula 1 tem muita tecnologia Tudo que tem de melhor tá no carro de Fórmula 1 Então é incomparável A Indy é a segunda categoria mais legal do mundo, sem dúvida Mas o carro é um pouco mais lento que o Fórmula 1 E a tecnologia é muito menor Então, por prazer de ganhar pra andar num carro rápido Tem que ser um Fórmula 1 E aquele Nascar? Nascar, não é? Nascar Nascar é um trambolhão, eu diria É um carro muito ultrapassado As baleias, né? Que anda numa pista oval A corrida é muito mais interessante que a corrida de Fórmula 1 A matemática e 50 nego alinhados, né? Pra guiar uma pancadaria, todo mundo andando igual O Fórmula 1, o ruim é que é bom pelo prazer de guiar o carro Mas não tem muita competitividade, né? É, hoje em dia não tem mais graça Tem muita diferença entre os carros Então não tem... Tem graça O que menos faz diferença ali E aí depois você fez o quê? O que você faz da vida? Agora ando de férias, não faço mais nada da vida Que gostoso Mas você parou de customizar carro? Não, na verdade eu trabalho, tenho uma empresa de customização de carro A gente tá fazendo carro, aviões, barcos, helicópteros Mais ou menos um Be My Ride Pera aí Eu sou muito pobre, senão eu estaria comprando os carros, não fazendo, né? Eu tô... coitado de mim, tô quebrado Você customiza avião, você faz um grafite, assim? Faz, faz interior, faz a pintura, muda os bancos Pimp, pimp and roll Cama, faz tudo Já fez umas motos, uns carros aí, campeão, né? É, tem bastante coisa Isso aqui eu tô fazendo hoje Ainda mexo com coisa de corrida, fora tá correndo A gente tem uma... Lançando uma categoria nova agora no automobilismo Uma categoria de entrada pro automobilismo profissional na parte do turismo Que chama Sprint Race Que vai começar esse ano Tem quase todos os carros confirmados no grid Já vai ser bem bacana E mais esse negócio de rodou, do carro aí? Quanto custa? Customizar Olha, vai de acordo com o gosto e o bolso do cliente Tem carro, vai de 60 mil reais a um milhão e meio de reais Porra! Tem um milhão e meio? O que é Svarovski? É uma decoração de apartamento Não, Svarovski é pouco A gente não usa mais Svarovski Já tá... Isso é pra passar Isso é melhor Já tá pra passar Não, falando sério Pera aí, falando sério Pera aí, calma Calma Sem Svarovski Sem... Sem... Vamos falar sério Sem pico doce Não, mas por exemplo Por exemplo Eu tenho um carro Eu tenho um Corolla Putz Eu tenho um Corolla Ai, é muito sua cara a Corolla De tiozão É o mesmo Você vai ver o carro dele Eu tenho um Corolla Certo? Tem um Corolinha O LXZ O LXZ 2009 Já tem o sensor Já, já Sabe que é qualquer Corolla Já é É o completo É, lógico Sensor de chuva Aí eu chego lá Na tua empresa Falou, Tarso Beleza, tal Eu quero gastar Um milhão e meio de reais No meu Corolla O que você vai colocar nele? Não, mas o Corolla Acho que ele nem olha É, daí Isso é mais pra um carro antigo Os carros com valores mais altos São carros antigos Que a gente reestiliza Pega um carro destruído Que não vale nada Um carro raro normalmente E faz tudo de novo Um carro desses de linha Como um Corolla São carros que as pessoas Gastam entre 30, 40 Às vezes 100 mil reais No carro Mas o que que faz? Muda a roda? Muda a roda Muda a cor Muda o interior O som Faz o carro muito louco Muda a carroceria Baixa o teto Essas coisas assim Vidro menor Você fez uma moto Pra Rolling Stones Não fez? Fiz, fiz É muito legal Uma moto É uma moto Que virou mesa Do escritório Então a mesa Do escritório da Rolling Stones É uma moto nossa Ficou bem bacana E isso custa caro Que é uma coisa Que você criou Não foi? É, uma mesa De 100 mil reais A mesa com a moto Tá bom Tá de graça a mesa E a mesa nem anda Tá moleza? A gente precisa pôr uma aqui Até Vamos dar pra fazer Uma mobilete de paredes Qual foi o negócio Mais caro que você fez lá? Foi avião? É, avião Na verdade É o produto Que tem maior valor agregado Até porque todos os materiais Homologações de avião A customização de avião É sempre mais cara Que de um carro Só o avião Mas é mais sign Por dentro que você mexe Por fora tem que ser Meio sign Meio adesivo Não, na verdade A gente tem pintado Até a gente acabou Um semana passada Um Gulfstream Um avião bem grande Porra, tá caído Que é tudo preto e prata Ah, tá caído De quem é? De quem é? De um cara do Rio de Janeiro Tá, tá caído Não pode falar Não pode falar Não é do Ike Não, não O cara pra ter um Gulfstream É, um Gulfstream Ainda não tá satisfeito Mandeu dar uma pintada Mandeu dar uma custom Tava fraquinha A gente mudou o interior inteiro Também ficou bem legal Bacana Tá bom Legal, sabia E nós de rondinha, colega E fica paradinho ali Empinhar Ou você vai lá e dá o tapa Muito bem Só é de dar um prato Mas só uma pergunta Como é que a pessoa paga Em três cheques ou à vista? Porque é muito dinheiro isso Olha, quando pagam Quando pagam Eu já fico feliz Não é sempre que pagam tudo É, tem que cuidar Mas pega chequinha Pega um papagaio Você anda com a maquininha do cartão Com a maquininha do cartão Eu ando sempre com ela no bolso E você gasta muito também Não tem o lucro Às vezes também não é assim, né? É, às vezes as pessoas falam Ah, um carro que gasta um milhão de reais Às vezes eu ganho tanto Quanto um projeto de 150, entendeu? O que é muito caro São os acessórios Então, por isso que muda O valor da customização Não, o caro é o avião Porra Jamais do que caro Ô, bola Esse Gulfstream é o que? É Bombardier? Agora eu te peguei Peguei Os caras querem humilhar a gente É, lógico Mas eu acho que é É Bombardier Eu acho que é Se você tivesse 30 milhões de dólares Quanto custa um Gulfstream? Gulfstream? É Puta, acho que custa uns 50 É, a usada é 30 O novo é 55 55 O Embraer aqui O Legacy Brasília? Não É o Legacy Legacy é um pouquinho menos Deu o que? Uns 30 milhões? Porra 35 Qual que é o melhor? Ah, é difícil O Embraer tá muito bem cotado Mas tem gente que prefere o Gulfstream É difícil Mas o Gulfstream É o tamanho do charuto É, tem Tem coisa de conforto Autonomia Emílio, o Gulfstream É concorrente da Bombardier É um Gulfstream É a marca Falou o Santos do Mundo Acabou de procurar no iPhone Claro Obrigado, carioca O Gulfstream É a marca É concorrente da Bombardier Que é o Learjet 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 Da Bombardier O Learjet Não O Learjet O Learjet É Bombardier, Learjet Learjet é Bombardier Isso eu lembro É, a gente fez um Learjet Fly Simulant Olha, Fly Simulant Vai aí, vai aí Vai dar informação errada Não O Learjet A marca O modelo Learjet É da Bombardier Isso eu lembro Olha, informação errada Vê aí, bola Learjet 45 Como é que você não sabe isso? Aquele Global Express também, né? Não, o Global não seria um dia É, o Global Express É um puxa de um avião Esse é o top É, esse aí é o bicho Por que vocês estão falando? Porque nós estamos falando coisas de ricos Coisas de ricos Coisas de homens que vocês estão falando A Amanda é bem rico A única coisa que eu não falo é do avião A única coisa que você conhece do avião A Amanda é a barriga Que não passa por cima da casa dela Os comissários babadeiros que eu conheço do avião Eu já vim do avião, tá? É a barriga e o trem de pousa É a pipa que passa em cima Vai avião, pai Olha lá Aí vem o pai A B F Muito bem E agora você está fazendo o reality show Daqui que você foi se enfiar no reality show Que já acabou, né? Pois é Quem ganhou? Mas você não pode Você tem que falar quem ganhou Não, não acabou ainda Na verdade a gente gravou A gente ficou quase um mês gravando E a final vai ser em março ao vivo Então vamos ter dois participantes na final Que a gente não sabe quem são os dois ainda E só em março vai ficar todo mundo sabendo A gente não sabe Eu espero que seja eu, né? Eu acho que eu vou ser um deles Espero que sim, né? Vamos ver E ganha o que? Ganha um milhão de reais E a gente já tem que dividir, né? Já começa aí, né? A gente já tem que dividir Vai doar para uma fundação da Amazônia Eu odeio esse prêmio que tem que doar Ah, você vai doar? Você vai ganhar um milhão e vai doar? Doar 50% Você é louco Doação obrigada É o combinado É obrigado a doar 50% para a Amazônia Não, a doação não é obrigada Então você vai ganhar 500 mil Você não vai ganhar um milhão Não, vai ganhar 500 mil, né? Não sei um milhão, mas na verdade o prêmio é 500 mil É igual eu chego para o cara e falo Eu vou te dar 10 milhão de dó Mas tem que doar 9,5 Você vai ganhar 500 Claro, lógico A realidade é essa Muito bem Então daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan Hoje o Tarso Max aqui batendo papo com a gente Ele que está no reality show Amazônia Da TV Reclore Já já tem mais Agora, imagine uma marca de relógio que tem um modelo que combina com cada tipo de roupa que você tem Essa é a Touch Perfeita para qualquer ocasião E tudo isso, milhaço, com garantia de 1 a 5 anos E olha que bacana Troca de bateria ilimitada Ou seja, é bateria para toda a vida Pois é, são dois relógios lançados por dia, Boleta São mais de 700 modelos para você escolher com preços inacreditáveis E a Touch tem óculos também Show de bola, é isso aí, milhaço Então, não perca tempo Vá aos mais de 90 pontos de venda da Touch Espalhados pelo Brasil inteiro E escolha e garanta já o seu Para saber mais sobre a Touch Você acessa o site www.touchwatches.com.br Boa, boa Touch Watch Alta tecnologia, design moderno e máquina japonesa Tudo isso no seu pulso Boa, boa dica, milhaço Olha, vocês sabem, queridos ouvintes Nós estamos recebendo uma figura hoje aqui Muito famosa em todo o Brasil Tarso Marques Foi piloto de Fórmula 1 Foi piloto de Fórmula Indy E agora ele está fazendo um reality show Na TV Record Que chama-se Amazônia Certo E você sabe, meu querido Tarso Que esse é um programa de coisas muito engraçadinhas Grassejos, eu diria E tem um ouvinte aqui Eu não sei se você vai querer responder a ele ou não Que é o Alexandro Alexandro Ferreira É Alexandro? Pode ser Alexandro Não Alexandro Alexandro Existe Alexandro? Existe 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 Alexandra? Existe Ou é Alexandra? Alexandra também Existe Alexandra Tem Alexandra? Tem Alexandra Então ele é Alexandro Alexandro Ferreira Ele quer saber de você, Tarso Se é permitido engatar a ré na Fórmula Indy Olha a pergunta que o cara faz É, eu falei pra você Eu já te avisei É, o carro tem macha ré, né Como todo outro carro tem Fórmula 1 também pode engatar a ré Também pode A ré é pra frente ou a ré é para trás? No câmbio Engate a ré Não, é um botãozinho Não tem nem pra frente nem pra trás, é um botão É um botão Que avião não tem ré Não tem ré É o carrinho que... Não, então avião não tem ré É o tratorzinho que boa É o tratorzinho que boa É o tratorzinho que boa É o trator da empurrada, entendeu? Trator tem ré? Tem Tô perguntando Tem sim senhor Tem ré Tem ré Tem ré Tem ré Tem gente que tem ré Tem tudo, né Tem gente que dá ré Lancha não tem ré Tem sim senhor Lancha tem ré Tem O cara dá ré na lancha Engata ré Jetski Alguns tem, né Mobilete Tem Jetski que tem Que carro você acha o mais gostoso pra engatar ré? Eu costumo andar pra frente Não, não, mas assim, por exemplo Que nem por exemplo Você pega um câmbio manual Alguns Alguns você engatar ré Não, não No câmbio manual, normalmente é o carro Você tem que engatar ré Lógico Você tem que engatar ré Lógico, lógico Certo Então tem alguns câmbios Eu gosto daquele que puxa com dois dedos pra frente Isso é lindo O Chevrolet Você levanta Você levanta o ar Com dois dedinhos Você levanta e a esquerda Sobe a esquerda Ou aquele que vai pra baixo Que você aperta O que aperta é Volkswagen O que aperta é Volkswagen Pra ré Volkswagen Mudou o nome da empresa Volkswagen E a Fiat é aquele que vai reto pra trás Pra frente Reto pra trás Aperta Volkswagen Muito bem Você tem pergunta, meu querido Silveir Obviamente Aliás, eu tenho uma admiração imensa pelo Tarcinho Porque ele faz parte de uma casta social Que são os garotos Jet Bronze É verdade Ele era o Jet Bronze Ele alisa cabelo também, que eu já percebi Poucas pessoas têm essa qualidade E eu vejo você com esse ritmo caribenho que me seduz Você sabe do que eu tô falando E ele faz parte, o Jurita, do Universo Que é o Universo da Noite Paulistana Ele já foi promoter ou dono de balada Junto com o nosso querido Álvaro Carneiro Opa Carneiro Verdade Álvaro Carneiro Na balada, existe a competição? Você já participou disso? De quem paga mais pela garrafa de champanhe? Tem garrafa de 3 mil dólares Com fogos de artifício E toca a música do Superman Bom, vou começar Vamos no começo Primeiro eu não faço Eu tava em Salvador Final de semana Com a minha namorada Tranquilo Então eu tô queimado por causa disso Cabelo liso Não faço O que se falaram? Progresso Progresso Essa franja não é natural É natural Você é babosa, rapaz É babosa É babosa É olha o marroquino Não, eu quero saber Agora falando sério Não existe uma competição na balada de Richard Tem algumas pessoas São sempre os mesmos normalmente Que vão e ficam brincando De quem gasta mais dinheiro Quanto você já viu um cara gastar lá? Eu não gasto nada Não, você viu? Eu bebo Agora Ah, eu já vi gastar esse ano Teve um cara que gastou mais de 300 mil reais numa noite Ah, você tá de brincadeira Sério? 300 mil Ó a conta do cara Um dos caras mais generosos Tem um deles Que gasta 80, 100 toda noite Você sabe o que eu gosto de fazer? Ah, você tá brincando Ninguém é tão rico 300 mil reais É um acaso 300 mil reais não é nada Não é nada É um kitnet de 35 metros O que é 300 mil reais? É a referência 300 mil reais eu tô feito na minha vida Por exemplo, o Tarso Você é daqueles que gostam de ir pra Europa Pra puxar Pra dar de gorjeta a nota de 500 euros Porra Não é? Que bom se fosse Porque a Europa, ela permite Ela permite Você ter uma nota de 500 euros Sim Eu acho muito bacana isso Você já teve uma décima? E você E você E você tem balada? Ou não? Você trabalha? Não, na verdade eu tive Eu tive algumas baladas Até o Álvaro era Era meu sócio Uma delas Nunca foi pra Muzique Mas eu não tenho Eu não tenho mais nenhuma balada não Só tô com negócio de carros E negócio de noite Aí não dá Tem muita mulher Fala aí das mulheres Tem, tem Mas mulher tem tudo que é lugar Mulher bonita tem tudo que é lugar Não, não é assim No currículo Não é assim não Não tem mulher bonita não Não tem nada No seu currículo tem Carol Magalhães Aí sim, irmão Só pra humilhar a tua Ah, ela é a mulher mais bonita do branco Ah, eu sou do tempo em que Onde é que está? Eu acho ela a mulher mais bonita do branco Eu também acho ela linda Eu acho ela espetacular Ela é perfeita Ela é focosa Carolzita Você namora ela? Onde está? Você namora ela? Parabéns, parabéns Você é a mulher mais bonita do branco Ela é claçuda Ela é muito legal aquela mina Ela é prova que não é bronzeamento Eu estava lá no sol com ela Sério? Essa marquinha de sunga Me fala uma coisa Ela está na Bahia? Ela está fazendo televisão? Não, não, ela está aqui Mas ela está fazendo televisão? Não Ela fez até pouco tempo atrás E agora deve fazer de novo Ela está vendo um negócio Para ter um programa novo E está para sair Mas não está fechada ainda Fala para ela vir trabalhar com nós Isso Vou falar Nós gosta dela Mas não é fácil manter uma Carol Magalhães Nossa senhora Ela é muito claçuda É difícil Não, ela é tranquila Não é não Ela é bacana Mas é difícil É difícil manter Não, você sabe que é difícil Bem difícil Você sabe que é difícil 20 mil no salão O que? 20 mil dólares no salão Nada, nada Ela não tem froscura não Não Querido, é o que você pensa Você não sabe o que ela passa Para te encontrar Ela manda na Bahia Manda Ela manda Metade salvadora é dela Cada bolsa é um carro Caramba Então você está mais Você está me assustando Do que? Não, você sabe que Você vai largar a namorada Não, mulher é difícil Eu saio correndo daqui É difícil o cara O cara manter uma mulher Lógico Uma mulher bonita Uma mulher desejada Não é? Não é, uma cara não precisa manter não Ela é gente boa Não, eu sei Mas eu estou falando que o emocional O emocional É difícil, lógico É difícil O cara precisa ter muita Toda mulher é difícil Mulher bonita é sempre difícil Galera Mas é difícil Mas é difícil A galera fica marcando ali Normal Você tem que ver O último relacionamento Para ver se você consegue Manter o seu Olha que Isso é muito complicado Os outros relacionamentos não importam Se fosse bom não era esse Então Deixa rolar Mas aí para você ser melhor Que o outro cara Por exemplo Eu conheço a Carol Há um grande tempo Você não conhece a Carol Ela veio uma vez aqui E você está mentindo Não, estou te falando de verdade Não tenho amizade Minha melhor amiga Mas eu já Uma vez Teve festa do Roberto Carlos Há uma vez E quem acompanhou ela Foi o Calainho Que não é um cara que tem pouca bala Você há de convir Ela já namorou o Calainho Então para manter Seu segundo Calainho Você há de convir Que você vai Ter que ter muita plata Rapaz Não, primeiro Eu não sou o segundo Calainho Sou o primeiro Tarso Calainho Então Calainho não sou Ele está misturando as coisas O Calainho é O Calainho é O Calainho é o jurado do ídolo É Tá bom Quem será o jurado do ídolo Ele parece o Grilo Falante Daqui a pouco pega o Sacomane Ele parece o Grilo Falante É muito baixinho Deixa eu fazer uma pergunta Para o Tarso Construtiva Porque esse papo de Silveirinha É muito otário Então vamos ver Se você consegue construir uma pergunta Eu construo muito bem Tarso, você como um cara Que já passou pela Fórmula 1 Já vivenciou Correu lá 3 ou 4 temporadas Eu não me recordo O número certo Por que que hoje em dia Tá difícil de ter brasileiro na Fórmula 1 Revelação Por exemplo O Bruno Seno tá entrando com quase 30 anos Agora Definitivamente numa equipe Tá oficialmente numa equipe Por que que na sua época Tinha Entrava muita molecada Entendeu E hoje em dia E hoje em dia tá difícil de revelar brasileiro na Fórmula 1 Por que? É simples É grana Fórmula 1 é 100% de dinheiro Então o talento do piloto é segundo plano Então quem tem mais dinheiro Compra a vaga e anda Tá sim Cada vez tá pior Antigamente As pessoas tinham mais chance De tentar fazer algum resultado Ou resultado em outras categorias E tinha uma oportunidade Hoje em dia tá difícil Entendeu Então por mais que o piloto tenha talento Tem muito piloto talentoso no mundo Então quem tem mais dinheiro Você chegou com a revelação na Fórmula 1 Você chegou Você tinha ganho em tudo Você era o piloto novo Pra caramba Mais jovem Eu acho que fui o mais novo da história Corri de Fórmula 1 Então E acabou que não deu certo Enfim Então Era uma época diferente Entendeu Eu entrei Eu corri numa equipe pequena Mas eu ganhava pra correr Hoje Pilotos em equipes médias Estão pagando pra correr Então é Mudou bastante Mudou Agora você vê algum brasileiro Que tá na Fórmula 3 inglesa Lá na GP2 Sei lá Que tem alguma chance Alguma revelação Pra gente poder torcer um pouco Pra daqui a 5 anos Sei lá Tem alguém que vai Tá numa equipe grande Quem tá mais próximo aí É o Felipe Nasser De Brasília Parece um piloto Muito bom Conheço bem o tio dele Que tem equipe Já corri com eles Mas falo muito bem dele Eu espero que Que tenha oportunidade Felipe Nasser É um nome É um nome pro futuro Eu acho que é o Acho que é o próximo Que teria chance De ir pra Fórmula 1 E tem bala na agulha Pô Nasser Tá com a grana Ou precisa do Eke Batista Lá O GX Sempre uma mãozinha do Eke É bom É ajuda bastante Muito bem Otário Mesquita Oh que pessoal Grande corredor Corre até hoje Esse grande piloto Isso correu de Fórmula Pálio já É sempre Eu fico muito lisonjeado É sempre um grande prazer Tá aqui Com o seu Emílio Surita Grande Emílio Das épocas de Carnavais Você sabe muito bem Eu sei Eu sei Claro Tempo bom Você já correu na Fórmula 1 Já Não Na Fórmula 1 não Eu sempre quis Você tem um carro Ele tem um carro Do Fisichella Tem um carro Lá comprei Tá sem motor Tá Do Fisichella Do Fisichella Eu nem lembro Porque eu chego Eu falo assim E falo Cezinha Compra Compra que o tio paga Compra que o tio paga Mas eu sempre fiz as coberturas Na Fórmula 1 Também Já corri na Stock Car Você já correu na Stock Car? Já Já Onda que você correu na Stock Car Ele corre na GT Você corre na GT Na GT Na Post Cup também Ele corria a Fórmula Palio Eu lembro É o Uno É o Uno em 93 Se eu não me lembro É o Palio também É o Uno Você tem alguma pergunta aqui pro Tato? Tenho 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 uma pergunta aqui Bom Seguinte Seguinte pessoal O Tarso Que arrisada O Tarso Quantas vezes você chegou Em último lugar? Porra Perdeu a puta Nenhuma né Melhor Melhor Bater Parar Quebrar Chega em último É verdade É lógico Que vergonha Último é foda Olha a situação O último é de lascar O último não me conta A situação Olha aí Mesmo chega e não fala Tem coisa que não fala Melhor ficar quieto Mas Vamos seguir Você topa fazer um E você Otávio Fala pra gente Quantas vezes chegou em último Boa Várias Quando você não chegou em último Algumas vezes Tenho vários troféus lá em casa Mas é o seguinte Que vieram junto com o carro Quando você comprou o carro Comprou um monte de troféu junto Eu não porto a mala Ô Otávio Oi O que você quer falar com eles? Não Quero falar o seguinte Quero fazer um desafio Eu tenho várias ideias Sei que o cara O cara é bom O cara é um piloto Eu quero fazer um desafio De corrida de avião Corrida de avião Uma coisa assim Que eu estou trazendo pro Brasil Eu estava numa festa Ela está trazendo Uma festa lá em Dubai Uns lançamentos Alguns amigos meus Então eu acho uma coisa Que vai bombar pra caramba Os jatinhos Eu quero saber Se existe a possibilidade Da gente fazer Alguma competição Assim com esses jatinhos Claro, vamos fazer Está marcado Quando quiser O que é pessoal? É muito rico Boa, boa Júlio, você tem alguma pergunta? Júlio, Júlio, anda bom O que você está Pode quebrar, inclusive Quebra o microfone Por que você não chuta? É Chuta? Está gritando um pouco Quebra mesmo Eu quero fazer uma pergunta Do programa Do programa Amazonas? Você está assistindo? Vamos lá, vamos lá Não, eu ouvi a entrevista Como é que chama lá O Pedro Bial lá do Não, é o Vitor Fazano É o Vitor Fazano É o Vitor Fazano Que deu uma cascuda no vesgo É isso, eu esqueci o nome dele E eu vi a entrevista dele Pro Zé Armando Daí eu fiquei pensando aqui Duas perguntas em uma Pode ser? Manda, manda lá Primeiro, o objetivo seu Participar E segundo O que você acha Dessa polêmica Da sacolinha aqui em São Paulo? Putz Putz Eu não estou sabendo Polêmica de sacolinha Não é, do mercado Da sustentabilidade Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Depois o programa Com uma sacolinha Meu Deus É a Amazônia 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 Porra Aí, aí não Os caras agora vão salvar O planeta Porque não tem mais sacolinha No mercado Resolveu O programa é um negócio Legal A gente foi É um real diferente Dos outros Que não fala só Da vida pessoal De todo mundo É um negócio Por uma boa causa Digamos assim É um negócio que Acho que todo mundo Está aprendendo muito Todo mundo A gente viveu lá Coisas bacanas E a gente ajudou muito Ajudou muito As comunidades As pessoas que vivem lá Acho que quem acompanhar O programa Vai entender mais Sobre o programa Que no início Acho que está um pouco Confuso para todo mundo Ninguém está entendendo O propósito do programa Mas na realidade É passar a situação Na Amazônia A importância da Amazônia Para todo mundo E para que todo mundo Tente de alguma maneira Ajudar a preservar Mas como é que você foi Parar lá Fico Você é empresário Piloto Enfim Tinha alguma coisa Não, eles me convidaram Já fazia o projeto Desde o final do ano passado E que eles queriam Ter alguns esportistas Atres, modelos Então ficaram Chamando, chamando E insistindo para ir Porque seria um negócio Bacana E eu No início não quis ir E depois a gente viu Que era menos tempo Não era um reality Que a gente ia ficar lá Três, quatro meses Ninguém aguenta Normalmente não tem Porque não tem nem como É realmente complicado Ficar lá Mas eu achei que era Era por uma causa bacana E eu acabei aceitando E fui E o negócio é no meio Da Amazônia mesmo É num resort Bacana Não, não tem nada A produção fica Num lugar bacana Num hotel A gente fica acampado No meio do mato E realmente Vendo sem luz Com banho Com água contada Água do rio É realmente complicado Qual foi o maior apuro Que você passou lá na floresta Foi tudo difícil Primeiro você está com 11 pessoas Eram 12 participantes 11 pessoas que você nunca viu na vida Te largam lá no meio do mato Dormindo em barraca Com mais gente do lado Apertado 40 graus o tempo inteiro A noite Você chega 5 da tarde Já é escuro A gente não sabe o horário que é Quando é 8 da noite Você acha que é meia noite Acorda às 4 e meia da manhã Porque o dia é insuportável Ficar dentro da barraca Não tinha É Tomar picada de cobra Vai pro saco então E é perigoso Tem gente que morre com isso Então tem muito bicho Passa repelente o dia todo Sai do banho Se entope de repelente É complicado É muito mosquito O que mais irrita é mosquito E comida A gente comia aquelas comidas Leofilizadas no começo Que é uma coisa horrível Então a gente sofreu bastante No começo No final até vai se acostumando Mas não foi fácil Você emagreceu? Não é lugar pra você morar A floresta é um lugar Pra ficar lá só Bacana pra olhar de avião Você olha assim Você passa e fala Que bonita Mas não dá pra morar na Amazônia Não tem como Sobe toda hora Que índio Ninguém mora Nem eles mais Só formiga Só Yara mora lá Otávio Mesquita Otávio Você já pegou malária Otávio lá na Amazônia Você já fez matéria lá? Já fiz Opa Andei de canoa lá Andei de canoa E tudo mais Eu conheço todos Vou tocar uma música Agora aqui O pessoal tá pedindo Um monte de dica pra ele Depois a gente pergunta Dica do que? De customização De um monte de coisa Não, não vai dar dica Se você quiser Como que ele fez pra fazer Passa lá Paga lá E faz o escritório Depois manda comissão pro Pânico Fechado É em São Paulo? É em São Paulo? Em São Paulo Na Faria Lima Ai que chique É outro padrão Faria linda Como é que chama? Como é que chama a loja? TMC Tarso Marques Concept Ai sem sócio O cara tá mais carácido TMC, boleta É outro padrão Vou envelopar seu carro Entra no site É legal? Entra no site As coisas que ele faz Então entra no site dele Faz umas coisas muito legais TMConcept.com.br TMConcept.com.br Eu não vou soletrar Concept Porque a pessoa que não souber escrever Você não tem bala pra comprar os produtos Exatamente Então é TMConcept.com.br Exato É isso? Então daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan Hoje Tarso Marques Muito bem queridos Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Hoje estamos batendo papo aqui com o Tarso Marques Que você se lembra da Fórmula 1 Fórmula Indy Ele que durante as férias Ele costumava nos Costumava ir a lugares Como é que eu vou dizer? Vitorescos É, não São lugares onde poucos Os Alpes franceses Delecionados Ilhas Fiji Para poucos Não é isso? Cape Town Cape Town Ilhas Maldivas Por exemplo Abu Dhabi Nas estações Dizem que não ficava em hotéis Se a diária não fosse menos de 70 mil dólares Não, não Não ficava em hotéis Não, não Há hotéis muito modestos para ele E esse ano Ele foi, vejam vocês Para a Amazônia O que é isso? Fazer um programa de televisão No meio do mato Encoxar árvores Não é Tarso? Eu pulei essa parte, né? Encoxou as árvores Ficou lá Aquela umidade Aquela coisa Quanto tempo vocês ficaram lá Tarso? A gente ficou quase um mês 23 de 4 dias, eu acho Esse é mais curtinho, então Não é a crise de 3 meses? 3 meses que o nego não aguenta 3 meses na Amazônia Não sobra nada, né? Exatamente O cara não aguenta 3 meses E a malária, hein? Teve gente que põe malária, né? 2 pessoas pegaram malária E o barbeiro, hein? Mas malária é gostoso Malária é gostosa? Porra Isso fica tremendo É gostoso Porra Dá um barato, né? É legal, malária É sério É sério Suador Todo mundo Todo mundo que pegou malária Ele tem uma Uma boa lembrança É verdade, cara Dá aquele comichão É, dá um comichão É uma coisa involuntária Sabe o comichão? É sério, Júnior Pergunta pra quem já teve malária O cara fica todo... Dá um trimelique, né? Dá um trimelique gostoso A mandinha está muito calada Deixa eu falar um negócio Eu, se eu fosse você Não quero fazer propaganda aqui agora Porque ele não precisa fazer propaganda Mas Se eu fosse você Eu entraria no site Muito legal Que é muito bacana É lindo Muito legal Tmconcept.com.br Tmconcept.com.br Coisa linda A gente vai ver o que eles fazem Por exemplo Você tem um Bel Air lá Que é um automóvel, né? Anos 60 Aquele está à venda? Tá, tá Tem um branco à venda Quanto custa aquele carro? Ele é barato De graça Acho que é 110 mil reais 110 pau? É mesmo? Agora me fala uma coisa Baratinho, Bola Só pegar ele lá Está lá no escritório Vai dar uma volta lá Vai dar uma banda Mas agora me fala uma coisa Esses carros vintage Ó, estou falando Ó, vintage Está rasulado Vintage fashion Existe Existe uma Uma moda agora De você ter um Bem retro Carro retro É uma moda É uma tendência no mundo, né? Fora tem muito, né? Nos Estados Unidos Os caras gostam muito disso Então, mas por exemplo Se você quiser comprar um carro O mais legal é o que? É o original É você manter o original Ou fazer como Como você Customizar Customizar Ah, o original é coisa de Não Não é nem falar O original não tem graça nenhuma Não tem graça Ainda mais um carro caro Se comprar um carro E parar no farol E ter outro igual ao lado Chega a ser ridículo, né? Então Tem que ser customizado, né? Tem que ser diferente Então, mas esse carro Você troca motor? Troca tudo? Troca tudo, tudo, tudo Suspensão Tudo do jeito que a pessoa quiser Igual um carro de corrida Igual os carros do Tati Então, mas é tudo importado ali? É tudo importado Tudo novo Você tem ideia no mapa? Não, no mapa não Então pronto Então não adianta Ai, falou o ricão Não adianta Então você não sabe o que é E nem nunca vai saber Certo? Você acha que a pessoa que pede Não, 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 não Não, não, não Você não dá? Você passa aquele papel contact Fosco? Não, não sei Até o que você está falando Bastante a gente faz, né? Mas não A gente pinta Entendi De fosco? Pinta de fosco E por que moda feia, né? Eu acho tão... E croma Parece carros o brinquedo Eu tenho só uma dúvida Eu vejo umas fotos na internet De uns áudios, não sei o que Os caras lá na... Nos Emirados lá Croma Croma o carro Inteiro é Mas você croma também? A gente já fez um carro Para uma empresa Para show Um carro cromado Um carro sangue inteiro cromado Mas eu não acho bonito, né? Mas é para chamar atenção Mas lá é um sucesso lá Lá é Dourado principalmente, né? Mas você dá para o pitch Por exemplo O cliente tem um pedido assim Que você acha cafona Você dá a sua opinião Ou vai lá e executa? Na verdade eu faço tudo Se eu achar cafona eu não faço Você não faz mesmo? Eu faço um monte de coisa E tem coisa que... Acho que tudo tem um limite, entendeu? Ah, mas não tem o seu gosto do cliente? É... Não tem o gosto Mas é reputação É um negócio ridículo e... E assinar Como a gente tem... A produção é muito demorada Então a gente faz poucos carros A gente pode meio que escolher O que vai fazer, né? Então, por exemplo Não, mas aquele príncipe lá O príncipe... Qual era o príncipe lá? Seu amigo, Bola Na Abu Dhabi? Ele tem uma Ferrari cromada Tem Venda na Europa Tem, tem, tem Mas lá tem muito disso Tem muito disso Eu acho interessante Porque chama atenção, né? Ele tem uma Ferrari Para chamar atenção, né? Ele é o único cara Que tem uma Ferrari perua E mandou fazer Ah, que elegância Fez uma Ferrari perua Mas é verdade Fizeram mesmo É Mas o cara é bem louco Quer dizer, se a pessoa ir lá hoje Ela tem que esperar uma agenda, então Ela não consegue É, normalmente o carro Chega lá e tem entrevista de espera Muito bem Olha, eu queria agradecer muito a presença Vocês têm mais alguma pergunta? Tem pergunta na internet? Não, o pessoal está curioso A gente quer saber Como é que você fez Aquele hot road enferrujado Com o que você usa para fazer Eles estão perguntando Muita coisa a respeito do teu trabalho Assim como Customização de carro, entendeu? Legal Aquele carro é um carro Bem interessante É um carro que está em Brasília Dona de Brasília E é um carro que foi A gente deixou ele inteiro na lata Fez tudo novo Passou um pouco de água salgada Deixou três, quatro dias E daí invenizou o fosco em cima Para ele não estragar mais Enferrujou e protegeu Tarso, muito obrigado pela sua presença Valeu Obrigado Obrigado O que é esse mercadinho de peixe aí, pastor? Quem vem amanhã, pastor? Não sabe ainda O que é? Tica, tica, tica Mineralas Olá, minerato Tudo bem com você, bebê? Eu venho visitar nós Olha aí Dê um oi para a gente Oi, Emílio Que saudade De vocês Esquentando os tamborins? Esquentando os tamborins É? Todo vapor Isso aí desfila em todas as escolas Não, não em todas Eu sou fiel só a uma Só a Gaviões Fala de coração Gaviões? É O que você é da Gaviões? Eu saio como destaque lá, por enquanto Nossa madrinha, Sabrina Sato Linda Tava no último ensaio Sucesso total Quem sabe que você teve um romance com o Fábio Assunção Porra, quem é você? A minerato? Não, eu dançou Dançou com ele Não, a Mirvax Você olha as fotos com ele Ele tá confundindo Seu irmão aparece com você Ele tá confundindo É, deve estar Como é que vai a vida, minerato? Vou bem, Emílio E você? Passou bem de ano novo? Eu passei Você sabe que todo ano eu vou para a Jebalinda Você já foi para a Jebalinda? Nossa, não Me lave um dia desse Uma praia magnífica no Nordeste Mas esse ano eu fui para a Kukiaça Você conhece a Kukiaça? Você conhece a Kukiaça? Gostou? Só a pina É uma delícia a Kukiaça Kukiaça é um lugar maravilhoso É uma praia É uma praia deserta Praticamente deserta Não tem coqueiros Dá para fazer um nudismo assim também Não, tem coqueiros, sim, senhor Tem coqueiros Tem coqueiros, mas é muito precário Lá são pousadas pequenas Interessante Mas é gostoso É luz elétrica Eu gosto Comer peixe Pô, eu não sabia o que você ia falar Kukiaça? Muito bom Kukiaça E você, fez o que, bebê? Eu fui para o Rio esse final de ano Com a minha família Você foi lá para sair no Ego? Eu estou sabendo Não, eu não fui Você foi lá pagar peitinho Não, eu não fui É lógico, né? Você me compromete Foi lá só para Em rede nacional Foi uma assidência Só para aquela pagada Ah, ô É em mim Você pagou peitinho, não é? Mentira, gente Você não conhece? Acontece Olha a carinha dela Olha que ela está rindo Acontece A carinha da minerada O sutiã inimigo Nossa, vocês não perdoam, meu Deus Não perdoa mesmo A carinha da minerada Para a praia isolada Ninguém quer ir, né? Temos aqui meninas bonitas também De Mauá, não é isso? Traça Mauá Traça Mauá Isso, é de Mauá E esse rapaz aqui Da época do Banana lá De Mauá Da Coqueluche Esse você conhece Lógico A Coqueluche Conheço a Coqueluche Ele já vai lá É Light Jockey Mas ainda tem a Coqueluche? Opa Sério, do Banana O Banana morreu O cara morreu É, ele teve um cara muito de gente fina Meu amigo Morreu de choque Ele morreu, ele tomou um choque Ele estava mexendo na iluminação Caiu um raio Que horror, Emílio Não, foi choque, né? Foi choque Ai, que dor é triste Como é que foi isso? O cara morreu Tomou um choque e morreu Ai, não vou trocar mais essa ação do chuveiro Não é o Banana, é o Banana É, não é o nosso O Banana é o nosso Morreu e voltou a vida Não, é o outro Banana É o outro Fala aí, fala aí Fala aí no microfone Vem aqui, querido Vai, Fio Vai, DJ Vem aqui Dá um salve aí Fala aí, Lamparina Ele morreu no mesmo dia que o Banana O Mamor as Assassinas Foi no mesmo dia do Banana Pô, faz tempo, então 97, 96 96 96 96 96? É, 96 Beleza Bom, vamos embora ou não? Até amanhã, né? Até amanhã Dito isso Qualquer lógica É, história triste, Emílio Eu sei que é triste, mas é a vida Emílio, você tem que acabar o programa de maneira feliz Jornal Nacional, o que que faz? Mostra uma matéria feliz Mostra o Neymar Tô rendendo uma homenagem ao meu amigo Agora você fala do humor Que triste Muito triste Tô rendendo uma homenagem A tristeza tá em você Tristeza em tudo Agora eu tô mal Vamos embora? O que você vai fazer agora, Minerato? Uma drenagem Eu tava por aqui Aí eu, pode É, com a minha mãe Eu decidi passar aqui Pra dar um alô pra vocês Tava com uma saudade do Bola Que que você viu? Tchau, gente, que isso Primeiraquinha é bacana A gente sempre via A gente sempre tava se vendo Serenalmente É verdade, é verdade Muito tempo Você quer almoçar com a gente? Eu ainda não almocei Vamos lá no flat do Bola? Bola tem um flat ali Minha mãe tá ali, vai de junto? Não, a mãe fica aqui Mordando as peças de roupa Ela tá ali Só mãe da azar É, só Só mãe da azar Eu já vim até aqui pra na tela Quanto a gente almoce A cara é conhecida como Uruca A mulher que anda com a mãe Atraso de vida Nossa, que isso Representa a família Dá as paradas do banco Pra mãe dela ir fazendo Esse almoço Ô, Rabinzão Ô, Rabinzão Chegando na hora da xepa Ô, Rabin O que que nós vamos fazer hoje, Atar? Vamos no flat do Bola? Pô, vamos lá, mano Vambora, Rabinzão Vou levar a sunga, velho Tem um tanque de carpa Dá até pra dar um mergulho Ô, Rabin Me fala uma coisa É verdade Que você Que você era apaixonado Nas minas do GTA Naquelas Na Nas vagabundas do GTA Ô, mano Aquelas minas do GTA Aquelas putas, mano Que horror Ai, sim Que 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 Soquei Muita Ó, soquei muito Taca Fajeste Rabinzão Muito bem Muito bem Vamos embora Ai, ai, ai Vamos embora Até amanhã Vamos trabalhar Estamos trabalhando muito Não é, boleto Não é, boleto Estamos de volta Graças a Deus Graças a Deus Eu não diria graças a Deus Eu trabalho só com gente que eu gosto Então também Obrigado Obrigado, bola Você acha que é assim? Se trabalhar fosse bom, não pagava Não, também acho Tem toda razão É verdade Começa daí Eu preferia não trabalhar Você tem razão Mas já que eu trabalho Meu trabalho é bacana Gosto muito A gente só trabalha pelo dinheiro Sim, mas você tem que trabalhar Não tem jeito Você só ganha na mega-sena Ninguém nunca mais vê nem a minha cor Não é bom Quem fala eu amo meu trabalho Tá mentindo Não, mas eu gosto Se você é obrigado a trabalhar Você não gosta Sai trabalho no negócio Você gosta ou você odeia Você vai varrer Não é hipocrisia Eu prefiro trabalhar aqui Do que varrer rua Ah, eu também Então eu tô falando É claro E é um trabalho também, ué Não, peraí Eu não queria ser Eu não queria ser advogado Tá no escritório de terno agora Não queria, velho E cabeleireiro? Muito menos ainda Aguentar aquela puta banda de gente chata Falando no salão E depilador? Não, nem é tua mãe que aguentou isso Lixeiro, garimpeiro Então é Trabalho é trabalho como qualquer um outro Não Operador de telemarketing Trabalho é ruim de qualquer maneira É O bom é estar de ferro Bom, a gente não Bom é estar de ferro O bom é estar de ferro É, mas aí sem dinheiro Você não tem férias, né? É o dinheiro Você trabalha pelo dinheiro Somos interesseiros É verdade O bom é o meu dinheiro Não há nada mais trabalhando Você tá namorando o minerato? Não, não tô ainda Ah, tem um amigo aqui meu do estúdio Que quer se namorar você Ah, é verdade Amigo meu do estúdio? É estadiário Amigo que me namorou? Ele quer namorar você Ah, quer Ele quer Quem? Quem? Tobeçuca Ele te ama Tobeçuca 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 tá fraco Ele tá escolhendo o fraco já Você conhece o Tobeçuca? Ele te ama muito A molecada gosta Eu conheço das gravações Eu pensei que você não queria chegar Olha que atrevida Tava só rodeando a carniça Olha, às oito eu tô disponível Me liga, hein? Marca um horário Então é nóis Então é nóis Marca um horário ainda Aí, Doble, me agradece Obrigado, mandinha Por que ela é melhor que a irmã? Você acha? Olha, eu acho ela muito diferenciada da irmã Porque ela tem muito menos sacarose É muito mais pura É muito mais maravilhosa Hum, nossa Você não sabe como eu tô Tem menos sacarose Ai, gente Eu tenho medo Menos aspartana Caraca Muito bem Bom, eu vou embora Só dar um agradecer a turma aqui Passamos os cinco milhões de seguidores Ah, tá Uhul Muito obrigado Cinco melões Parabéns Cinco melões Cinco melões Vamos embora Ou vocês querem ficar mais um pouquinho? Até amanhã, não Vambora Vambora? O que que nós vamos fazer? Vamos pro Guarujá, né? Vamos, vamos Vamos pro Guarujá Tomar um solzinho Dar um bater um papo E gravar, né? Me leva, Emílio Você quer ir, Emílio? Vamos Não tem jeito Nós vamos na lancha do... Do Tarso Do Tarso Demorou Vamos gravar um negócio Você gosta de um cara tipão do Tarso? Gosto É boba, né? Nossa A carinha dela Você é malaca Nossa, Emílio Como você não discrimina aqui? Não discrimina Como assim? Você só olha o bolso do cara e o relógio Nossa, você não sabe Olha o sapato, olha a carteira Tem que ter qualidade Tem que ter qualidade Isso vai sair da vida Ó, o Júnior pegou mal, Júnior Pegou mal É melhor, eu não gosto Por isso que tá sozinha Putz Você não sabe Nossa Acabou de falar Júnior São essas que saem da vila e vão pra bairro bom Deixa a menina Que nem você, né? Valeu, rapaziada do Twitter Obrigado Uma louca Mineratou E a rabeta Putz Como é que tá? Mas já terminou? Terminou E eles não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair pra pegar Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo